Olha só, a Rebeca de Elfa, que linda. É por causa que a gente tava assistindo o filme. É, de Elfa, a gente tá assistindo a série. Enquanto ele atualiza, vamos lá fazer a missão aqui, ó. Tem que falar com carinha ali da barraquinha de comida. Olha, o esqueleto, o atendente. Será que é esse? Vamos ver. Pegar pedido de comida. Após pegar a comida, entregue-a no local assinalado. É onde os espíritos estão escondidos. Ok, bora lá. Local assinalado. Onde que tá assinalado? Aí, atualizou minha skin. Linda! Vamos pegar um presente. Onde será que tá assinalado aqui? Ah, aqui, ó. Tá vendo a setinha? Você vai lá, pega comida e vem ter aqui a setinha. Vamos lá. Aí, agora eu fiz... Eu vou fazer um ponto. Comida entregue, espíritos alimentados. Colete a energia que eles deixaram pra você. Obrigada. Uhul! Quantas energias! Vamos pegar as bolinhas. Oxe, não peguei as bolinhas. Vamos pegar as bolinhas brilhantes, gente. Doces ou travessuras. Só que esses aqui são fragmentos dos espíritos. Até que eles fizeram legalzinha essa missãozinha desse ano. Finalmente eles tiraram aqueles lobisomem. Toda vez eles fazem lobisomem. Toda vez tem que ficar procurando lobisomem. Finalmente mudaram. Muito bem. Você tem energia e ainda está com todos os membros. Pegue aqui alguns pontos de Halloween. Obrigada. Vai me dar dez pontinhos? Ah, me deu trinta. Tá bom. Thank you! Vamos tirar uma foto. Vai. Faz a pose. Vamos escolher uma pose enquanto isso. Olha só. Tchau.